Este momento é um momento muito importante para o país. Por esta razão, nós queremos mudanças. Por um Brasil 100% família, para presidente, Pastor Everaldo, número 20. Vou acabar com a burocracia do atual governo. Reduzirei o tamanho da máquina pública para o mínimo necessário. Atualmente, o Brasil tem mais de 100 empresas estatais, muitas com corrupção e perdas bilionárias. Só a Petrobras tem uma dívida de mais de 200 bilhões de reais. Defendo o livre mercado à livre concorrência. Se Deus quiser, eleito presidente, o trabalhador que recebe um salário de até 5 mil reais por mês ficará isento do imposto de renda na fonte. Mais dinheiro no bolso do trabalhador. Defendo mais Brasil e menos Brasília na vida do cidadão. Sou o Pastor Everaldo. Eu não vou decepcionar você. Eu não vou decepcionar o Brasil. Fé em um Brasil melhor pra gente. Por isso eu voto 20. Pastor Everaldo, presidente. Visite o site pastoreveraldo.com.br e conheça nossas propostas. É 20!